Rede roteada, conceito de rede. Então, aí é o conceito, é o errado e o certo. A rede bridge é o errado e a rede roteada é o certo. Não é tão bem específico falar que é uma rede errada. Sim, não é. É um jeito de trabalhar. Não recomendável, não é uma boa prática. Mas você tem que saber que quando você estiver pequeno, você vai trabalhar em bridge. Mas você tem que saber que quando você crescer, já tem que começar a crescer pensando onde é que você vai botar a sua rede roteada. Excelente observação, excelente observação. Realmente, quando você está pequeno, é inevitável estar com uma rede bridge. Quando você cresce, você já sabe, olha, quando eu crescer, eu vou ter que transformar a minha bridge em uma rede roteada. Exatamente. E aí a rede bridge é o conceito mais barato aqui? Nesse caso aí, nada se aplica em barato ou caro. Nesse caso é o mais simples.